Shabbat Shalom, o tema da mensagem da Paraxá dessa semana, Paraxá 27, Tzaria, Conceber e Metzorá afligida pela Zaraat, Zaraat no coração, tema dessa mensagem, Zaraat no coração, Senhor nosso Pai, invocamos mais uma vez o teu nome, que o teu Senhor possa estar presente sobre a nossa vida, onde quer que nós estejamos, tem liberdade de corrigir Pai, a nossa vida nos restaure, seremos restaurados, é o que eu lhe peço, que eu possa conseguir passar essa mensagem tão importante, para os meus irmãos, para as minhas irmãs, cada um possa receber a porção, a parte que cabe a cada um deles e que eles possam ser curados, restaurados pelo Senhor, é o que eu lhe peço, Bexem Shurramashia, que assim seja, que assim seja. Tema dessa mensagem, então, Zaraat no coração, nessas duas Parashiotas, temos informações sobre a enfermidade de Zaraat, uma enfermidade com início normalmente na vida espiritual, com manifestações, ou não no corpo físico, que poderia ter o seu início, em um pequeno ferimento, uma queimadura, ou poderia se desenvolver fisicamente, sem nenhum ferimento na pele. O paralelo dessas reflexões, encontra-se, onde cada um de nós, fomos feridos, durante o curso da nossa vida. Este deveria ser o lugar, que deveríamos observar, com mais atenção, por ser um lugar vulnerável, poderoso, pode se tornar imundo, aos olhos de Hashem. E isto é muito pessoal, só você, sabe a localização, das suas feridas, os seus anseios, as suas expectativas e planos, que foram, ou têm sido, de alguma forma, frustrados. Devemos observar esses pontos com muita atenção, de forma contínua, nos apresentando diante do nosso corregador, Yeshua Hamashir, para que ele possa avaliar as nossas feridas e apresentar para nós, a nossa, a nossa, real condição, diante dos olhos de Hashem. Que possamos ouvir, receber e dar atenção, as instruções de Yeshua, para que possamos ser restaurados, o mais rápido possível, somente a chama através de Yeshua, pode sondar o nosso coração, e pode nos dizer, se estamos limpos, ou imundos, com Zaraat, em algum lugar, onde fomos feridos, ou até Zaraat, que tenha surgido, de modo repentino. Como nós lemos, no livro da Brita Radachá, nas Boas Novas, descrito no livro de Matityahu, Mateus, Hashem, concedeu a Yeshua o poder, de nos curar, da nossa Zaraat, porém, isso só poderá ocorrer, se nós reconhecermos, que estamos enfermos, e desejarmos ser curado, porque o desejo de Yeshua, é que sejamos curado de todas as nossas enfermidades, aleluia! O texto que lemos na Raftará, quatro pessoas ali, que estavam acometidas fisicamente pela Zaraat, pessoas consideradas imundas, que haviam sido isoladas das suas famílias, isoladas da sociedade, estavam para morrer de fome, e decidiram tentar a sorte, no acampamento de um dos seus inimigos, do inimigo do povo de Israel, e encontraram o acampamento abandonado, de forma sobrenatural, com alimentos e seus despojos, em um primeiro momento, pensaram em ficar com tudo, ouro, prata, com os alimentos, porém, ponderaram que não estavam agindo corretamente, além disso, embora enfermos, eles tinham consciência clara, de que se continuasse a agir daquela forma, egoísta, sem compartilhar o que eles tinham encontrado, algum castigo poderia vir, e alcançá-lo, então decidiram fazer, o que eles entendiam ser o correto, tiveram compaixão e misericórdia de outras vidas que estavam em dificuldades, passando por fome, avisaram outras pessoas sobre a existência desses alimentos, e tudo o que havia sido deixado no acampamento abandonado, de um dos adversários do povo de Israel, compartilharam aquelas benesses que Hashem havia concedido a eles, compartilharam com outras pessoas que estavam passando, por necessidades, entre o povo de Israel, aquelas pessoas com Zaraat, ainda que tenham sido excluídas das sociedades, enfermas, chegaram à conclusão que era importante compartilhar as suas alegrias com a comunidade de Israel, com a comunidade de Israel, e identificaram assim, uma oportunidade para ajudar outras vidas, de cooperar outras pessoas para o bem, e informaram na cidade, o presente que eles haviam recebido de Hashem, no acampamento abandonado e de forma sobrenatural. O povo de Israel estava sem o que comer, e o rei foi alertado pelo profeta Elisha que eles iriam ter o que comer, porém o rei não acreditou, depois que as pessoas com Zaraat relataram o ocorrido, o rei de Israel também não acreditou, ele estava muito pessimista, não trazia nenhuma Zaraat na sua pele, mas estava enfermo, pelo medo no seu coração. A única impressão do rei é que aquilo era uma cilada, preparada pelos inimigos do povo de Israel, para destruí-los de uma vez por todas, o rei estava sem nenhuma esperança, aonde você tem colocado a sua esperança. Entretanto, um dos conselheiros do rei, de forma sábia, recomendou que cinco dos homens de Israel pudessem verificar, e confirmaram que aquelas informações eram verdadeiras, e assim o povo conseguiu o alimento que precisava, e se cumpriu a palavra do profeta Elisha. Como será que o Senhor tem visto a sua vida? Será que você não tem estado pessimista por demais? Enfermo no seu coração? E talvez nem tenha ainda percebido isto? Para você que está sem esperanças, que tem sido, quem que tem sido? Os seus conselheiros? As boas novas para você que a chama através de Exua, é poderoso para transformar a sua sorte, e curar a sua vida. As escrituras não relatam o que ocorreu com aquelas pessoas, com Zaraat, posteriormente, mas eu particularmente acredito, com que com aquela ação, eles começaram a ser restaurados, daquela enfermidade, que de alguma forma havia cometido a vida deles. As enfermidades no coração podem se materializar no corpo físico, como as Zaraat. As escrituras sagradas narram a história de um rei na terra de Israel, na cidade de Jerusalém, um rei que procurou realmente fazer o que era reto, diante dos olhos de Hashem, e diante de todo o povo de Israel. De Vrei Hayamin Bet, 2 Crônicas, capítulo 26, versículos 3 a 5. E o Ziarro, o Zias, tinha 16 anos, quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Yeholiar, de Jerusalém. Ele fez o que era reto, perante os olhos de Adonai, seguindo o exemplo de tudo, o quanto o seu pai, Amatzziarro, tinha feito. Ele consultou Deus, durante o tempo, de vida, de Zeraraia, Zacarias, Zeraraia, Zeraraia, que entendia as visões de Deus. E por todo o tempo, o tempo que ele consultou Adonai, Deus o fez, prosperar. O Ziarro, o Zias, em algumas traduções, no livro de Melahim Bet, segundo a reis, este rei é chamado, de Azariá, Azarias, provavelmente, por um erro de tradução, ou até um erro dos copistas, no hebraico. Não sabemos ao certo. Um bom rei na terra de Israel. temente ao nome de Hashem, zeloso pela Torá, um rei que fortaleceu o seu exército, fez grandes obras públicas, desenvolveu maquinários, um engenheiro, reedificou muitas localidades dentro do território de Eldá, possuiu uma grande capacidade administrativa. Uma pessoa humilde, simples, uma pessoa com um coração voltado, para ajudar as pessoas necessitadas, e com isso, se tornou, poderoso. Vamos ler um pouco mais, sobre esse rei, Melahim, Melahim Bet, segundo a reis, capítulo 15, versículo 5, Adonai feriu o rei, de modo que ele teve Zaraat, até o dia da sua morte, obrigando-o a viver, em uma casa separada, enquanto Iotã, o filho do rei, conduzia a casa do rei, e era regente, sobre o povo da terra. O que aconteceu com este rei? Um homem bom, para que ele fosse, ferido por Hashem? Vamos entender isso, um pouco melhor. Sempre que esse rei, buscava, pelos conselhos de Hashem, ele prosperava, e assim, se tornou, poderoso. De Vrei Hayamim Bet, segunda crônicas, capítulo 26, versículos 16 a 21, no entanto, quando estava forte, ele se tornou, arrogante, o que fez, tornar-se corrupto, de maneira que, pecou contra Adonai, seu Deus, indo ao templo de Adonai, e queimando incenso, no altar de incenso. Azar Yahu, o Kohen, entrou depois dele, e com ele, foram, oitenta, conim de Adonai, homens corajosos, eles se puseram, diante de Uziahu, Uzias, o rei, e então, eles disseram, este não é, o seu serviço, Uziahu, queimar incenso a Adonai, queimar incenso, é tarefa dos Conim, descendência de Ararom, os quais, tem sido, consagrados, saia do santuário, você foi além, do que deveria, e Adonai, Deus, não o honrará, por isto, isto deixou, e o Ziarro, irado, enquanto estava ali, com o incensário na mão, pronto, para queimar o incenso, e a sua fúria, para com os Conim, fez com que, imediatamente, surgisse, Zaraat, em sua testa, diante do Conim, na casa de Adonai, ao lado, do altar, de incenso, a Ziarro, a Ziarro, o Correngaldol, e todos, os Conim, ficaram, admirados, diante dele, pois, ele estava, com Zaraat, em sua testa, rapidamente, eles os expulsaram, dali, e na verdade, ele mesmo, se apressou, em sair dali, pois, Adonai, o havia abatido, o Ziarro, o rei, teve Zaraat, até, o dia, de sua morte, e ele morou, em uma casa, separada, por Tezaraat, e não pôde, mais, entrar, na casa, de Adonai, enquanto isto, Iotam, o filho do rei, reinou, sobre a família, do rei, e foi regente, sobre o povo, da terra, um rei, um homem, temente, ao sagrado nome, de Hashem, se tornou poderoso, e com o seu poder, a arrogância, a prepotência, a simplicidade, deu lugar ao orgulho, que entraram em seu coração, para você, que deseja ainda, ser poderoso, nessa terra, cuidado, a Zaraat, havia entrado, no coração, daquele homem, um servo, de Hashem, e que passou, a acreditar, que poderia, fazer qualquer coisa, sem Hashem, inclusive, fazer serviço, a Hashem, que ele não havia, sido autorizado, a fazer, e ainda assim, pela misericórdia, de Hashem, ele tinha sido poupado, porque oferecia incenso, para Hashem, para quem não é, dos Kohanim, é morte, ele ainda, foi preservado, com vida, e ele devia, conhecer a Torá, porque ele era rei, e uma destrução, para o rei, é escrever, uma Torá, e agora, a Zaraat, se manifestava, no rosto dele, diante, da face, de outras pessoas, e agora, e agora, irmãos, nem sempre, a Zaraat, se manifesta, no nosso corpo físico, precisamos, avaliar, a nossa própria vida, avalie, como está, o seu coração, precisamos fazer isso, continuamente, precisamos avaliar, como estão, a nossa vida, com relação, as mágoas, a ira, a inveja, o ódio, o desejo, de vingança, a prepotência, e precisamos, ter muito cuidado, muito cuidado, com o nosso orgulho, pessoal, com a nossa prepotência, com a nossa arrogância, com o nosso orgulho, um pastor, um pastor, normalmente, conduz, o seu rebanho, de ovelhas, para dar a elas, alimentos, e proteção, acompanhando-as, de trás, observando, os perigos, que podem, por ventura, surgir, pelo caminho, e se uma ovelha, se perder, o bom pastor, vai atrás dela, e quando, ele encontra, a ovelha, não segue, o pastor, automaticamente, o pastor, precisa, pegá-la, no colo, e levar, até o rebanho, para que ela, possa se juntar, às outras ovelhas, Jesus, Jesus faz isso, com as ovelhas, de Hashem, como está descrito, no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 4 a 6, agora, imagine, a seguinte situação, uma das ovelhas, caminha, perigosamente, na beira, de um abismo, de um penhasco, ou até se perde, o bom pastor, ao perceber a situação, corre para protegê-la, ou para encontrá-la, e a ovelha, responde, para o pastor, já vem, esse pastor, novamente, se meter, na minha vida, arrogância, arrogância, e imagine, o pastor respondendo, ah, é assim, que você me trata, me mordendo, da próxima vez, vou te deixar, se arrebentar, sozinha, e seguir perdida, até que você, seja devorada, arrogância, 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 arrogância do pastor, não, Yeshua, não age, assim, com a nossa vida, e não deseja, que sejamos, arrogante, com a vida de ninguém, para que a gente, não venha, desenvolver o nosso coração, zarada, como na vida do rei, e o ziarro, a zaraat, pode estar, no nosso coração, de forma oculta, mesmo, quando, estamos a serviço, de acham, próximos, do senhor, um ponto, em que precisamos, ter, uma atenção, ainda maior, é com o nosso pensar, nosso falar, com o nosso proceder, o nosso agir, porque podemos, nos tornar, arrogantes, e nem perceber, o sistema religioso, hoje, é a manifestação, da zaraata, que existe, no coração, de muitas pessoas, que acreditam, serem santos, sem Yeshua, pelas práticas, dos seus próprios, serviços, e práticas religiosas, sem terem, nenhum temor, do nome de Hashem, através de Yeshua, e esquecem, os estatutos, os mandamentos, as ordenanças, que Hashem, estabeleceu, através da Torá, muitas pessoas, não compreendem, outras, não gostam, de como o serviço, de Hashem, é organizado, mas, o serviço, é, para Hashem, o rei, o searro, ganhou, o poder, perdeu, humildade, perdeu, sua simplicidade, deixou, entrar, arrogância, no coração, ao, ponto, de acreditar, que Hashem, mudaria, suas instruções, para, atender, os caprichos, dele, agiu, no impulso, da sua própria, força, e acreditou, que poderia, o serviço, religioso, de queimar, incenso, diante, de Hashem, um serviço, ordenado, somente, para os, conim, fazerem, que o, repreendeu, mas, não, conseguiram, detê-lo, nessa loucura, então, o Ziarro, recebeu, a repreensão, de Hashem, a Zaraata, que havia, no coração, daquele rei, se materializou, sobre a vida dele, e assim, seguiu, até, o final, dos seus dias, a escritora, sagrada, relata, também, a história, de um outro, rei, filho, do rei, Ezequias, um dos, piores, reis, que existiu, na terra de Zael, Manaché, agoreiro, feiticeiro, adivinhador, sacrificou, seus próprios, filhos, Amolor, matou, muitas pessoas, inocentes, nem, um outro, rei, superou, Manaché, em tamanha, maldade, um homem, que prejudicou, muitas vidas, com Zaraat, no seu coração, a história, desse rei, pode ser lida, no livro, de Ivrei, Hayamin, Bet, segunda crônica, capítulo 33, vamos ler, um pequeno trecho, de Ivrei, Hayamin, Bet, segunda crônica, capítulo 33, do versículo 10, ao 13, Adonai, falou a Manaché, e ao seu povo, mas, eles, não deram, atenção, por isso, Adonai, trouxe, contra eles, os comandantes, do exército, do rei de Ashur, eles, aprisionaram Manaché, com ganchos, prenderam-no, com correntes, e levaram-no, para Bavel, então, quando ele, estava, desolado, começou, a abrandar, a ira de Adonai, começou, a se humilhar, diante de Deus, de seus, antepassados, ele, orou a Deus, e Deus, lhe deixou, mover, por sua, petição, deu, atenção, a sua, súplica, e, trouxe, de volta, para, Eruxalain, para o seu, reino, oficial, então, Manaché, entendeu, que Adonai, realmente, era, Deus, o rei Manaché, se lançou, em um, terrível, mar, de sofrimento, se arrependeu, clamor, por socorro, a Hashem, que ouviu, veio, e transformou, a sorte, daquele rei, a Satã, tem falado, na mente, de muitas pessoas, que, para o pecado, dela, não há, perdão, nem salvação, mentira, porque, Hashem, apesar, de já, ter visto, muitas, coisas, Hashem, nunca, viu, um pecado, que, ele, não puder, que, pudesse, ser, maior, do que, a misericórdia, dele, nunca, viu, um pecado, que, pudesse, ser, maior, do que, a misericórdia, dele, então, Hashem, através de Yeshua, pode, sim, perdoar, também, o seu pecado, não importa, qual o tamanho, não importa, o que você tenha, feito de errado, o rei Manashe, foi ouvido, depois de ter, feito, muito mal, para o povo de Israel, o pior rei, que existiu, na história, do povo de Israel, agora, por que, será, que, o rei Manashe, depois de ter, feito, tanto mal, nunca, desenvolveu, a Zaraat, fisicamente, diferentemente, do rei, Uziarro, que, havia sido, um rei bom, por causa, da proximidade, com o sagrado, de Hashem, quanto, mais próximo, de Hashem, estivermos, mais, corretamente, precisamos, andar, e agir, diante dos olhos, de Hashem, a quem, muito é confiado, muito é exigido, além do que, Hashem, repreende, quem ele ama, e o rei, Uziarro, foi repreendido, com Zaraat, uma outra situação, importante, a saber, apesar, de todo o mal, que o rei, Manaché, fez, ele, voltou, a reinar, porém, o rei, Uziarro, morreu, com Zaraat, isolado, da família, se uma pessoa, que praticou, atos terríveis, como Manaché, foi perdoada, e restituída, porque um homem, com tantos atos nobres, com quem Hashem, esteve ao lado, lutando nas guerras, e concedendo vitória, não pôde ser restituído, por quê? Arua Hakod, deseja chamar, a nossa atenção, para essa reflexão, que possamos, ter ouvidos, para ouvir, o que o senhor, deseja, nos ministrar, nesse dia, irmãos, o rei Manaché, apesar de ter sido, um homem mau, na punição dele, ele se arrependeu, ele clamou, e se humilhou, na presença de Hashem, porém, o rei, e o ziarro, que havia sido, um homem bom, por conta, do seu orgulho, pessoal, o orgulho, que entrou, no coração dele, por causa, da arrogância dele, ele não conseguia, reconhecer, sequer, que ele errou, não conseguia, se livrar, das mágoas, com relação, aos Kuanim, pelo erro, que ele mesmo, havia cometido, o rei, o ziarro, nunca se arrependeu, e preferiu, morrer, com Zaraat, preferiu, morrer, culpado, diante de Hashem, do que, reconhecer, o seu erro, diante dos Kuanim, diante da sua família, diante do povo de Israel, pedir perdão, e se humilhar, na presença de Hashem, talvez, para ele, fosse mais fácil, lidar com a Zaraat, isolado, do que lidar, com a vergonha, a se humilhar, publicamente, aliás, quando a Zaraat, apareceu, ele mesmo, se apressou, em sair, do templo, e da presença, das pessoas, de tanta vergonha, a restauração, de uma situação, passa, pelo nosso, reconhecimento, do eco, ou do pecado, que cometemos, e da sua confissão, com pedido, de perdão, eu acredito, que muitas pessoas, estão com seus corações, endurecidos, com Zaraat, magoadas, com alguém, por causa, dos seus próprios erros, das suas próprias escolhas, e seguem, com as suas vidas, aprisionadas, embora, a cura de Hashem, através de Exu, esteja disponível, também, para estas vidas, Arua Hakod, deseja ministrar, sobre, as nossas vidas, que o rei, Uziahu, embora, fosse um homem, bom, temente a Hashem, nunca, suplicou, a Hashem, buscando, pelo perdão, e arrependimento, do erro, que ele cometeu, e, por esse motivo, nunca, teve o seu trono, restituído, e seguiu assim, até, a morte dele, que possamos, refletir, o poder, pode nos fazer, pessoas, arrogantes, e sem limites, ao ponto, de nos impedir, de reconhecer, os nossos, próprios erros, e nos impedir, de nos humilharmos, diante do Senhor, em arrependimento, e nos fazer, seguir, por conta, dessa arrogância, a nossa vida, nessa terra, com Zara'at, no nosso coração, fora, do chamado, de Hashem, para as nossas vidas, até o final, dos nossos dias, nessa terra, a nossa espiritualidade, não deve ser usada, para a nossa ruína, porque os planos, de Hashem, para a nossa vida, são outros, não despreze, o Karu HaKodash, está nos ministrando, nesse dia, sobre a Zara'at, no coração, avalie, você, a sua vida, avalie, o seu coração, com sinceridade, se livre, das mágoas, rancores, ressentimentos, da ira, do ódio, dos sentimentos, de superioridade, de julgamentos, se livre, do seu orgulho, e de todo sentimento, que te conduz, a pensar, que você é melhor, do que as outras pessoas, se livre, dessas situações, urgentemente, da sua vida, mesmo um serviço, a Hashem, o seu objetivo, pode ser, a sua própria vida, então, cuidado, e preste atenção, e lembre-se, sempre disto, a exaltação, ao nome de Hashem, deve ocorrer, primeiro, dentro do nosso coração, dentro da nossa casa, dentro do nosso quarto, em secreto, e ser estendido, para a nossa família, e nos seguirmos, para onde quer que caminharmos, isto sim, tem mais valor para Hashem, do que qualquer outra coisa, que possamos fazer, dentro da congregação, ou até, aos olhos de outras pessoas, publicamente, as escrituras sagradas, relatam sobre, uma outra história, de uma pessoa, com um zara'at, no coração, mas, que aos olhos, de outras pessoas, tinha a aparência, de ser zeloso, pela Torá, que Hashem entregou a Moshê, para o povo de Israel, preste atenção, uma pessoa, que tivesse, suspeita de zara'at, pela Torá, deveria se apresentar, para ser, analisada, pelo Coen, se houvesse, alguma dúvida, esta pessoa, deveria se apresentar, depois de sete dias, mas, se a pessoa, fosse identificada, com zara'at, ela deveria ser, isolada, até que ela, pudesse ser, curada, e, depois disso, então, passar, pelo ritual, de purificação, e, apareceu, uma ferida, em um dos servos, do rei Shaul, e, por conta disso, ele teve, que comparecer, diante do Coen, para verificação, para fazer, uma verificação, primeira, chamo ela, capítulo 21, versículo 8, nas demais, versículo 7, na versão OJB, agora, um certo homem, dos servos de Shaul, estava, lá, naquele dia, detido, diante de Hashan, chamado Doeg, o Edomita, o chefe, dos pastores, que pertenciam, a Shaul, talvez, pela posição, dele, ele, esperasse, que os Conin, verificasse, e o liberasse, absurdo, de me deter, aqui, maioral, na casa do rei, mas, após, a verificação, do Eeg, o Edomita, ficou, detido, naquele lugar, para cumprir, as instruções, da Torá, com relação, a Zaraat, e isto, deve, ter, acendido, a ira, no coração, com, Zaraat, de Doeg, Davi, fugindo, do rei, Shaul, para, preservar, a sua, própria, vida, com, muita, fome, se, apresentou, os, Coen, que, que, ao, saber, que, Davi, estava, limpo, de contato, com, mulheres, deram, a ele, o pão, da preposição, e, publicaram, isso, no facebook, do rei, Shaul, que, seguiu, rapidamente, para, novo, para, matar, Davi, quando, o rei, Shaul, chegou, ele, não, encontrou, Davi, 1 Samuel, capítulo 22, versículo 9 a 10, entretanto, Doeg, o Edomita, que, tinha, sido, posto, no cargo, de servo, de Shaul, respondeu, eu, vi, o filho, de Shai, vir, a novo, a, a Himeler, o filho, de Ahituv, ele, consultou, Adonai, para ele, deu-lhe, comida, e a espada, de Goliath, o Filistia, Doeg, estava, naquele lugar, como, hóspede, sendo, tratado, ali, mantido, pelos, conim, porém, com seu coração, comprometido, pela Zaraat, e Shaul, obstinado, de matar, e matar, segundo, Shammuel, capítulo 22, versículo 17, e 18, então, disse, aos guardas, que estavam, ao redor dele, aproxime-se, e matem, os conim, de Adonai, porque, eles, apoiaram, Davi, e porque, sabia, que ele, estava, fugindo, e não, me contaram, os servos, do rei, porém, recusaram-se, a levantar, a mão, contra os conim, de Adonai, então, o rei, disse a Doeg, vá, você, e mate, o Conim, Doeg, o Edomir, aproximou-se, e matou, os Conim, naquele dia, ele matou, 85 pessoas, que estavam, que usavam, vestes rituais, de linho, raiva, ódio, estava, no coração, do rei, Shaul, e do seu, servo, Doeg, como, a Torá, pode estar, no coração, de uma pessoa, rancorosa, que odeia, e tem raiva, de outras pessoas, e, às vezes, por nada, aqueles, dois homens, o rei, Shaul, e o seu, servo, Doeg, matar, 85 homens, que estavam, no serviço, sagrado, de Hashem, cumprindo, os mandamentos, da Torá, uma pessoa, com Zaraat, com este mal, no seu coração, pode causar, uma destruição, muito grande, Arua HaKodesh, nos pergunta, por que estamos, aqui, nessa terra, para amarmos, e cumprimos, os mandamentos, precisamos, olhar, para Yeshua, e saber, que ele, é vida, sobre, a nossa vida, do contrário, estaremos, vivendo, na aparência, de cumprir, os mandamentos, para que outras, vejam, Shaul, guardava, a lua nova, Shaul, e Dueg, cumpri, os mandamentos, de aparência, porque, o coração, deles, nunca, estiveram, na Torá, do contrário, eles, nunca, teriam levantado, a mão, contra os servos, ungidos, de Hashem, outros, soldados, de Shaul, que estavam, com ele, tinham, temor, de Hashem, e mesmo, sobre o risco, de morte, desobedecer, as ordens, maligna, daquele, rei, de matar, os Kuanim, precisamos, analisar, o nosso coração, hoje, agora, nesse, momento, que vos falo, precisamos, ter coragem, de nos apresentarmos, ao nosso, Coen Gadol, e Shua, segundo a ordem, de Mico Zedek, e apresentar, todas as nossas, feridas, que recebemos, ao longo, dessa vida, se estivermos, imundo, é melhor, nos humilharmos, para que possamos, ser tratados, enquanto estamos, a caminhos, irmãos, não podemos, mais seguir, a nossa vida, de modo aparente, de um modo religioso, não podemos, deixar, que o mal, entre, o nosso coração, e nos domine, mas, cabe a nós, dominar, todo o mal, que existe em nós, avalie você, a sua própria vida, e compare, você tem sido melhor, como pessoa, para outras pessoas, ao seu redor, ao longo do tempo, você tem sido, o melhor esposo, a melhor esposa, o melhor pai, uma melhor mãe, o melhor filho, filha, melhor, com seus irmãos, avalie você, e assim, você saberá, se você está sendo, o melhor para a chama, através de Exua, e assim, você poderá, atrair a presença, da rua, sobre a sua própria vida, avalie, o que as pessoas, falam ao seu respeito, e apresente ao Senhor, para saber, o que, como ele vê, a sua vida, faça um double check, identifique, as oportunidades, para você, ser uma pessoa melhor, onde quer, que você esteja, nessa terra, repense, sobre, qual testemunho, os seus familiares, tem dado, ao seu respeito, se queremos, obedecer, a instrução de Hashem, ou se queremos, dar, novas ideias, para Hashem, a nossa boca, fala, do que, está cheio, o nosso coração, vamos encher, então, o nosso coração, de alegria, com a Torá, esperança, com a Torá, de Hashem, e as nossas palavras, terão poder, de produzir vida, aonde, só, impera, neste momento, decretos de morte, para nós, fecharmos, Hashem, deseja, que estejamos, pronto, para dar, a vida, se necessário, for, uns, pelos outros, primeiro, Eronan, João, capítulo 3, versículo 16, O fato de Yeshua, ter dado a sua vida, por nós, é o modo, pelo qual, conhecemos o amor, devemos dar a vida, pelos nossos irmãos, esse é o tipo de amor, que precisamos ter, dentro do nosso coração, para entrarmos, no reino dos céus, porque, de forma impura, ninguém, conseguirá, ver, Hashem, Mashiach, está às portas, do nosso coração, e bate, então, irmãos, que possamos, hoje, dar atenção, ao que, requer, de fato, a nossa atenção, que sejamos, purificado, no nosso pensar, no nosso falar, no nosso proceder, principalmente, quando, somos contrariados, nos nossos desejos, que haja, verdadeira purificação, em nossas vidas, e que sejamos, fortalecidos, azar, para que possamos, ser preservados, na pureza, dos nossos corações, que ninguém, entre, no caminho, e siga o caminho, do rei, e morra, isolado, com Zaraata, que nenhum, de nós, tenhamos, o nosso nome, esquecido, para sempre, como aconteceu, com DOEG, mas, que todos, nós, possamos receber, esta advertência, da Rua Hakodes, em nossos corações, com alegria, que possamos, desejar, realmente, sair, da aparência, e viver, uma vida, verdadeira, e novidade, de vida, para que, os nossos nomes, sejam, escritos, no livro, do Cordeiro, Yeshua, e assim, seja, preservados, no livro, da vida, de Hashan, em nome, de Yeshua, nosso Mashiach, no próximo, Shabat, dia 24, do 4, teremos, duas, para Shoto, 29, Aharei, Mot, depois da morte, essa, paraxá, nos ensina, sobre o serviço, especial, de Yom Kippur, um serviço, que inclui, a confissão, dos pecados, do povo de Israel, e a seleção, por sorteio, entre duas cabras, uma das quais, seria, a oferta, pelo pecado, de todo o povo, e a outra, seria, empurrada, em um penhasco, no deserto, como portadora, dos pecados, do povo, e a paraxá, número 30, aqui do Shim, povo santo, nessa, paraxá, Hashem instrui, o povo de Israel, ser santo, imitando, a surpresa, suprema santidade, de Hashem, através de Yeshua, e assim segue, convoca todos, a fazer essas leituras, e que o Senhor, possa falar, poderosamente, com cada um, de vocês, Senhor nosso Pai, a ti te damos graça, porque o Senhor, tem nos ensinado, admoestado, corrigido, pacientemente, com amor, Pai, nos ajude, a identificar, avaliar nossa vida, e identificar, Pai, aquilo que tem, nos deixado, irado, zangado, magoado, nos ajude, Pai, a ter removido, de nós, toda e qualquer situação, que possam, nos afastar do Senhor, com azarato, no nosso coração, amarguras, que não são, proveniente de ti, nos ajude, Pai, a nos livrar, do nosso orgulho, da nossa prepotência, da nossa arrogância, muitas vezes, situações pequenas, não importa, mas a arrogância é a mesma, e nos conduz para o mesmo lugar, para o abismo, para o buraco, e o Senhor não tem esse lugar, para nós estarmos, nos ajude a compreender, nos ajude, Pai, a entender, nos ajude a ser verdadeiramente, o modelo do machia nessa terra, nos ajude, Pai, a cuidar das vidas, das tuas ovelhas, corretamente, não importa, e para aquelas, que tem se desviado do caminho, que a gente possa ter força, para seguir atrás, e pôr no colo, e trazer para o meio, do teu rebanho, é teu, oh Hashem, entregue a Exua, que pagou um preço elevado, e tem confiado, essas ovelhas, nas nossas mãos, nos ajude a cuidar, com amor e zelo, de cada uma delas, nós dependemos do Senhor, é o que eu lhe peço, só o Senhor sabe, Pai, que cada pessoa, recebeu nessa vida, as feridas, as mágoas, as tristezas, imputadas, muitas vezes, com perguntas, sem respostas, nos ajude, que cada uma dessas vidas, sejam restauradas, curadas, e possa ser usada, posteriormente, para que outras vidas, também, venham experimentar, o que o Senhor tem derramado, sobre a nossa vida, neste lugar, sobre a vida, de muitas pessoas, que tenham, acompanhado, e ouvido, essas mensagens, nos ajude, louvado, engrandecido, seja teu santo nome, principalmente, pelas tuas, grandes misericórdias, nos ajude, nos ajude a entender, pai, tem pessoas hoje, que cometeram, grandes erros, e não conseguem, se perdoar, acreditando, e ouvindo palavras, que para elas, não caberia, o teu perdão, estariam perdidas, mentiras, que não são, procedentes do Senhor, que essas pessoas, possam, pai, colocar a vida delas, nas tuas mãos, e certamente, o Senhor, irá restaurar, cada uma delas, ao seu devido lugar, em nome de Exô, a nossa machia, nós dependemos, do Senhor, conceda a nós, as simplicidades, a humildade, no nosso coração, o desejo, pai, de, ter, até a tua Torá, no nosso coração, verdadeiramente, e ter a nossa vida, pautada por ela, os teus conselhos, são bons, nos ajude, nós dependemos, do Senhor, bondo Zéu, Bexin, Exô, Amaxia, que assim seja, que assim seja. Amaxia, 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 Amaxia,